Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Finalmente a gente voltou a produzir vídeos nesse canal, espero que vocês entendam por motivos maiores. Eu precisei me ausentar, mas agora a gente tá de volta. Vou trazer bastante novidades pra vocês e espero que vocês gostem e aproveitem bastante. E hoje a gente vai fazer um Respondendo Perguntas, porque faz muito tempo que a gente já não vem e muito tempo que a gente não faz o Respondendo Perguntas. Então vamos lá! A dúvida de hoje é uma dúvida um pouco mais antiga, né? Esse cara mandou muito tempo e achou que a gente não ia responder, mas a gente tá aqui pra responder esse cara. Quem mandou essa dúvida é o... Posso te convidar pra jantar? Ok. Ele perguntou o seguinte, se fritar ou cozinhar o alimento, ele perde o seu valor nutricional? E eu achei bem interessante essa pergunta, é uma dúvida bastante comum e é uma dúvida que não se responde com poucas palavras. Na verdade, pessoal, vou te falar uma coisa, existe uma linha na alimentação que se chama crudivismo. E pra quem não sabe mais ou menos o que seria isso, isso foi uma dieta proposta lá perto do século XIX. Um cara chamado Sylvester Graham. Ele desenvolveu essa ideia de que pessoas que consumissem alimentos crus nunca ficariam doentes porque os ancestrais não ingeriam alimentos crus. Algumas das alegações que é colocada nessa dieta muito louca é que alguns nutrientes são perdidos durante o processo de cozimento. E além disso, o ato de cozinhar os alimentos poderia potencializar os efeitos dos pesticidas nos vegetais. E bom, vamos ver então, gente, o que literatura científica nos mostra em relação a cada uma dessas coisas. Se você, meu caro, por acaso, já folhou esse canal, sabe que a gente tem vários vídeos aqui falando de praticamente todas as vitaminas e minerais. São mais de 30 minutos, tem aula que passa de uma hora e meia da gente falando especificamente de cada uma dessas vitaminas. E nesses casos específicos, a gente precisa individualizar, a gente precisa operacionalizar essa coisa. Então assim, com base então nesses vídeos que tiveram como referência um livro muito famoso e conhecido que é o Krauss e também nutrição na doença e na saúde de chills, vamos falar algumas coisas aqui. Vitamina B1, por exemplo, a tiamina, ela é sensível a altas temperaturas. Se você colocar um pão no forno, mais ou menos de 20 a 30% do seu teor de B1 é perdido. Assim como o leite pasteurizado, o leite perde mais ou menos 20% do conteúdo de tiamina. Já a vitamina B2, ela é um pouquinho mais estável. A riboflavina, o problema realmente dela não é a temperatura, ela aguenta bem a temperatura. O problema dela é a presença de álcool. Então quando as pessoas colocam bicarbonato de sódio, por exemplo, em alguns vegetais, acaba perdendo um pouquinho do teor de vitamina B2 por conta disso. E a vitamina B3, a niacina, também é termoresistente, ou seja, resiste a altas temperaturas. Só que essa aqui, ela é mais resistente, mas disponível inclusive na presença de álcool. Inclusive um exemplo que a gente cita é as tortilhas da América Central, onde o milho é embebedado numa solução álcool e acaba tendo uma biodisponibilidade de B3 bastante interessante. Bom, e aí continuando, o ácido pantotênico, a B5, é mais estável? Sim, durante o processo de armazenamento e cozimento, mas a B6, ela é mais sensível, acaba se perdendo com o processamento térmico em altas temperaturas. A biotina, que é a B7, também é sensível ao calor. O ácido fólico, que é B9, também é sensível. Pode sofrer perdas de até 50% pelo processamento, pelo armazenamento e também pelo processo de altas temperaturas. E a B12, esse ano, a cobalamina também, durante o processo de cozimento, até 30% dela se perde. Então, resumindo, pessoal, as vitaminas se perdem sim durante o processo de cozimento. Quando você cozinha, você tem essa perda. Não somente pelo processo de altas temperaturas, mas por algumas vitaminas serem mais hidrossolúveis, elas acabam se retendo, se solubilizando na água. E a gente acaba, como descarta a água do cozimento, perdendo bastante delas. E, pessoal, isso não é o motivo pra gente parar de cozinhar os nossos vegetais. O que esse cara, o Graham, provavelmente não estudou é que muitos fatores antinutricionais são bastante presentes em alimentos crus. E esses fatores antinutricionais nada mais são do que alguns componentes presentes nos alimentos. Por exemplo, inibidores de proteína, oxalato, tanino, nitrito. E o que acontece é que esses componentes antinutricionais se ligam aos nutrientes durante a digestão e essa ligação acaba impedindo que esses nutrientes sejam absorvidos. Principalmente alguns minerais, ferro, zinco, cálcio. Então isso acaba sendo um problema. A gente precisa consumir alimentos cozidos e não somente alimentos crus. Outro ponto também que não foi citado na dieta desse cara é que alguns fitoquímicos que são presentes nos alimentos, que são componentes que não são nem vitaminas, não são nem minerais, mas que são originados lá do próprio metabolismo da planta, como defesa da planta pelo metabolismo secundário, eles atuam inclusive como antioxidante, antifúngico, anti-inflamatório, antibióticos naturais e inclusive eles têm uma ação bem importante no nosso organismo. Então os compostos fenólicos, os carotenoides, os flavonoides, as antocianinas são alguns exemplos de componentes presentes nas plantas que são muito importantes para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns estudos dizem que o processo de cozimento na verdade aumenta a biodisponibilidade desses compostos, ou seja, favorece com que eles realmente sejam absorvidos para nós e deixam os mais propícios para a absorção. E sobre o papo dos pesticidas, na verdade, cozimento é uma das formas que a gente tem, principalmente quando a gente coloca de molho em água, para reduzir o teor de resíduos de pesticidas que ficam retidos no alimento e que geralmente tem controle de vigilância sanitária em relação a isso. E se tiver em altas quantidades, obviamente que a gente precisa ficar esperto e o fornecedor precisa ser auditado, precisa ser alertado em relação a isso. É muito bom que o ser humano evoluiu, que a gente pode usar o fogo para cozinhar. E de fato, vou dizer uma coisa para vocês, a única evidência que eu achei realmente sobre crudivismo na literatura científica é algo que eu vi há muito tempo atrás em psicologia, que é um comportamento bastante observado em indivíduos com ortorexia nervosa. Ortorexia é um distúrbio alimentar que vai entrar para o novo manual de doenças mentais, provavelmente, e associado a práticas exageradas e infundadas de alimentação pseudo-saudável. Então, é um distúrbio que traz sofrimento psíquico para a pessoa, o indivíduo tem esses pensamentos perpétuos, essa sensação de intoxicação e de transgressão quando consome alguma coisa que ele considera ruim. E isso é tratado com psiquiatria e psicoterapia também. Portanto, nunca subestime as recomendações do nutricionista quando ele fala para você variar a sua alimentação, para você consumir vários tipos de frutas, legumes, verduras. Na verdade, é dessa forma com que a gente garante que o estado nutricional de vitaminas e minerais seja realmente mantido. Então, mesmo que existam algumas perdas durante o processo de cozimento, se o indivíduo se alimentar prioritariamente de alimentos in natura, em várias formas, e diminuir o seu consumo de ultraprocessados durante o dia, certamente ele vai alcançar os valores recomendados de todas as vitaminas e minerais, assim como também dos fitoquímicos. Então, espero ter ajudado nessa dúvida, que pode ser a dúvida de muita gente também que está estudando nutrição e que está entrando agora para esse mundo. Detalhe, pessoal, nesse período a gente está com o aplicativo, a Nutrixie. Então, para quem é estudante de nutrição, nutricionista, acompanha o canal, a gente lançou um aplicativo de nutrição que a gente tem trabalhado um ano e meio atrás no desenvolvimento e a gente vai disponibilizar o link aqui embaixo. Esse aplicativo é voltado para prescrição nutricional, para profissionais. Então, a gente tem várias funcionalidades, exclusividades e a gente vai deixar um cupom especial para quem acompanha o canal da Saia Nutri também. Obrigado por você que acompanhou até aqui, mais vídeos estão vindo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.